A gente passa a falar agora do hormônio folículo estimulante, que é também conhecido como FSH. No ciclo menstrual, a gente tem não só os hormônios do sistema reprodutor, né, progesterona e estrógeno atuando, não. A gente tem dois hormônios da hipófise que vão regular juntamente com estrogênio e progesterona, né, estradiol e progesterona, o ciclo menstrual. O FSH é um deles, né, e ele estimula os folículos das mulheres, né, a maturação, tá, e ele tá presente no homem também, né, então não é só no ciclo menstrual, já que ele vai atuar também no organismo masculino. E no homem ele estimula a espermatogênese, que é a formação dos espermatozoides, tá. Ele é produzido de maneira pulsátil, né, são picos que vão acontecendo e ele é um pouco menos evidente do que o LH. Aqui a gente tem, ó, um gráfico mostrando, ó, esse aqui é o FSH, vocês vejam que o LH, ele tem um pico bem maior quando comparado a ele, tá. O FSH, ele encontra em nível relativamente elevado no primeiro ano de vida e ele vai decrescendo a níveis baixos durante a infância, volta a se elevar na puberdade até chegar aos níveis de regulação nos adultos. Aqui a gente tem, né, um gráfico mostrando como que esses hormônios vão atuar, aqui a gente tem todo o ciclo menstrual, né, a fase de menstruação, a fase proliferativa, que é onde a gente tem o crescimento do endométrio, tá. E aqui a ovulação acontecendo, décimo quarto dia, aqui o endométrio ainda se mantendo, né, se mantendo com todo o aporte sanguíneo, ó, a secreção de progesterona estrógeno aqui mantendo o endométrio aumentado, pra caso aconteça uma gravidez, o embrião, né, o zigoto se fixar, nidar, né, a fase que a gente chama de nidação, acontecer ali, né, e na gravidez ele vai se fixar, não acontecendo a gravidez, ó, esse endométrio ali descama e a gente tem a menstruação, lembrando que a menstruação é esse resíduo, né, de todo aquele sangue ali que foi criado durante esse processo, o endométrio descamado e o óvulo não fecundado, tá. Então, ao contrário do que muitas pessoas ainda têm um preconceito, não é um sangue ruim, ele é um sangue, é um aporte de sangue normal como qualquer outro, tá. Aqui a gente tem ao longo do ciclo, né, a variação, percebam que o FSH, né, diferente dos outros, ele não tem um pico, assim, muito evidente, ao contrário do LH, que tem aquele pico maior, o estrógeno um pouco antes, a progesterona um pouco depois, né, ao longo ali do ciclo ovulatório. Para a dosagem do FSH, a gente tem como recomendação o jejum de 4 horas, uso soro e o método quimio-luminescência. Nos adultos, mulheres, né, na fase folicular, esse FSH, ele vai estar em torno de 3.8 a 8.78. Na fase ovulatória, então, aqui, ó, na ovulação é onde a gente vai ter a maior quantidade, maior concentração, 4.54 a 22.51. Fase luteínica, né, que é o pós-ovulação, 1.79 a 5.12. No pós-menopausa, olha como ele se eleva, né, já que a gente não tem ali, ou vai ter uma baixa concentração dos hormônios reprodutivos. E no homem, 1.27 a 19.26, tá. Então, percebam aqui, ó, a variação, né, no homem, por estimular a espermatogênese, o valor é muito parecido com a mulher na fase ovulatória, tá, um pouco mais baixo em relação ao valor máximo. Ele vai se elevar nas deficiências de ovário ou testiculares, né, em quadros de tumores secretores, das gonadotropinas e na menopausa. Vai se encontrar em valores baixos em doenças da hipófise ou do hipotálamo e produção ectópica de hormônios esteroides. Vai se elevar precocemente na instalação da menopausa e na síndrome dos ovários policísticos e a valorizada relação dele com o LH para fazer o diagnóstico, tá. Aqui a gente tem a curva em relação à idade, período de menopausa, os dois com elevação, já que os hormônios...